Música Você sabia que plantar em casa alfazema, manjericão e hortelã E afastam a zika da sua casa Estas são algumas plantas repelentes naturais Que além de afastarem mosquitos, traças, moscas e pulgas de você e de sua casa Também podem ser usadas para temperar, para fazer chá e infusões E deixam sua casa mais bonita Música Veja então como cultivar e utilizar essas preciosas plantas aromáticas Com óleos essenciais naturais Que você pode usar e abusar para se proteger de algumas doenças Como dengue, zika ou chikungunya Música Além disso, algumas delas ficam deliciosas em saladas e molhos A LF-A-Z-A-M-A-Alfazema ou Lavanda É um repelente natural de moscas, pulgas e traças Que além de repelente natural E as suas flores e folhas Podem ser usadas para dar sabor e aroma a alimentos como saladas e molhos por exemplo Música Além disso, esta é uma bela planta Que pode dar flores roxas, rosadas ou brancas Decorando e perfumando a casa Música Para ela não é morrer Esta planta pode ser cultiva em vasos pequenos ou cestinho Que devem ser colocados perto da janela da sua sala ou cozinha por exemplo Pois necessita de algumas horas de luz solar por dia Para crescer bem e florescer Música Para plantar alfazema Deve colocar as sementes sobre a terra E pressionar levemente com o dedo Para ficarem enterradas 1 a 2 centímetros E deve regar a terra Para que esta fique ligeiramente úmida Música Na fase inicial É importante que mantenha sempre o solo levemente úmido E quando aparecerem as primeiras folhinhas Esta planta necessita apenas de ser regada 1 a 2 vezes por semana Música Música 2 M A N J R I C A T U A O manjericão Também conhecido como basílico É um repelente natural de moscas e mosquitos Que também pode ser usado como tempero na cozinha Em saladas, molhos ou massas Música Experimente colocar umas folhas de manjericão No seu molho de bolo ou anhesa Ou mesmo em espetinhos de frango e abacaxi Por exemplo Música Para ele não M O R R R R Esta planta pode ser cultiva em vasos de tamanho médio ou grande Que devem ser colocados perto da janela Ou na varanda Pois é uma planta que necessita de pegar luz solar direta para crescer Música Para plantar o manjericão Pode usar sementes ou pode usar uma muda de manjericão saudável Que deve ser antes colocado em água por alguns dias Até que cresçam raízes Podendo depois ser transferido para a terra Que a terra do manjericão deve ser mantida úmida Mas sem exagerar Além disso Deve evitar jogar água direto em cima do manjericão Devendo colocá-la diretamente na terra Música 3 H O R T L Adio a hortelã comum Aumenta a espicata É uma planta que repele naturalmente moscas Pulgas Ratos Camundongos e formigas Além de poder ser usada como tempero na cozinha Em bebidas como mojito Ou para preparar chás E infusões Música Veja como preparar excelentes chás de hortelã Em benefícios do chá de hortelã Ponto para ela Não M-O-R-R-E-R A hortelã pode ser cultivada em pequenos canteiros ou vasos pequenos, médios ou grandes Que devem ser colocados em locais com alguma sombra Pois é uma planta que precisa de clima temperado e fresco Para plantar a hortelã, são geralmente usados ramos de hortelã saudável Que devem ser plantados diretamente na terra A terra desta planta, deve ser mantida sempre úmida, mas sem exagerar Claro Ponto 4 T-O-M-I-L-H-O Tomilho, ou tomilho comum Ajuda a manter longe diversos tipos de insetos Além de poder ser usado como tempero na cozinha Em saladas ou massas por exemplo Além de que pode ser usado, para preparar chás usando as suas folhas picadas Para ele não M-O-R-R-E-R O tomilho, pode ser cultivado em vasos médios ou grandes Que devem ser colocados em locais com alguma sombra E algum sol, como na varanda ou perto da janela por exemplo Para plantar o tomilho, deve usar sementes Que devem ser colocadas sobre a terra e pressionadas levemente com o dedo Para ficarem enterradas 1 a 2 centímetros Devendo depois ser regadas para a terra ficar ligeiramente úmida A terra desta planta deve ser mantida úmida Porém não existe problema Se ela secar entre uma rega e a outra 5. S-Acento agudo L-B-I-A-Sálvia Também chamada de salva ou salva das boticas Além de ser um eficaz repelente natural Que ajuda a manter longe diversos tipos de insetos Pode também ser usada para temperar a comida E para preparar chás Para ela não morrer A salva pode ser cultivada em vasos pequenos Que devem ser colocados à janela Ou na varanda Pois ela necessita de pegar algumas horas de sol direto Para que possa crescer Para plantar a sálvia São usadas sementes Que devem ser enterradas 1 a 2 centímetros na terra Que necessitam depois de ser regadas Para a terra ficar ligeiramente úmida A terra desta planta Deve ser mantida úmida sempre que possível 6. Capim L-I-M-A-T-U-O Capim Limão Que também pode ser conhecido como Capim Cidreira ou Capim Santo É uma planta tropical Que pode ser usada como repelente de mosquito Para isto Basta pegar em algumas folhas desta planta E amassar Pois desse modo vai ser liberado O óleo essencial da planta Que funciona como repelente natural Para ele não morrer O capim limão Pode ser cultivado em vasos grandes Que devem ser colocados perto da janela Ou na varanda Para que peguem um pouco de sol todo dia Para plantar o capim limão Podem ser usadas sementes Ou ramos com raiz De depois de colocados na terra Devem ser regados Para que a terra fique ligeiramente úmida Por isso ponto Tenha estas plantas em casa No quintal Ou em vasos na sala Na cozinha E até perto da janela Nos quartos São excelentes opções naturais Para se manter protegido Contra vários tipos de insetos Mas É importante lembrar Que deve sempre se proteger Do zika vírus Usando repelente de farmácia Na pele Aprovados pela Anvisa Além disso Você vai gostar também De saber Que existe uma alimentação especial Que funciona como repelente natural Assista o vídeo Além disso Para conseguir controlar E medir facilmente A umidade da terra Da sua planta Pode experimentar Colocar o seu dedo na terra Para que possa facilmente Sentir se está molhada Ou seca demais Mantendo assim Vem ela sempre bem cuidada Além das plantas Que decorram a casa Veja também Os melhores remédios Caseiros para dengue Tchau 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 Tchau